Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes e o Novote tá aqui. Oi, Novote! Oi, pessoal! Fica aqui de novo, fica aqui, mais para as calças... Aí! Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Novamente aqui no canal do velhote. Só que antes de começar, galera, deixa logo o seu like se vocês gostam de jogos diferentes e também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, ok? Não esqueça de me seguir no Instagram, velhote oficial. E qual é o teu Instagram, Novote? Novote oficial, me siga também! E também meu TikTok, para quem quiser seguir, é velhote oficial, beleza? O canal do Novote, para quem quiser se inscrever, é joganovote, canal da Tia Graça, Tia Graça Games, que lá sempre nós três juntos jogamos Roblox, é bem legal. E hoje, pessoal, estou aqui com esse jogo de bonecos de massa que se chama Wobbly Life. Vou colocar nos comentários o nome do jogo, em que a gente tem que não ser qual o objetivo desse jogo. A gente vai tentando andar pela cidade, completar alguns desafios. Na verdade, essa cidade que a gente está chamando é a Cidade de Massa de Modelar. Porque como nós somos bonecos de massa de modelar, a cidade também é feita de massa de modelar, né, Novote? É isso aí, eu vi aqui no mapa que tem uma pizzaria ali, ó. É verdade. Tá fazendo uma pizza ali, ó. Mas, ó, tá vendo? Antes de começar, tem logo uma pessoa aqui. Bora conversar com ela? Bora. Aqui, ó, vou conversar com ela. Será que a gente pode conversar? Hey, ela falou. Hey, ele. Opa. Would you go grab some jelly for me? A gente vai pegar gelatina pra ele? E ele vai pagar a gente. É, ó, a gente tem que ir em busca. Como que a gente vai pegar gelatina? No supermercado? Onde que eu... Ah, ele falou. Tá bom, então bora pegar gelatina pra ele. Só que eu não sei onde é o supermercado. Eu aceitei. Ah, tem uma seta dizendo ali pra onde ir. Ah, então bora, Novote, bora. Será que a gente pode pegar... Eu vou pegar um carrinho aqui. Opa! Novote, olha meu carro! Cadê tu? Cadê tu? Tu sumiu. Tô aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Atrás de ti. Ah, tá aí. O que que tá fazendo? Eita, quebrei a grade. Tá, vou te seguindo. É pra cá o caminho. Tu vai andando? Eu vou andando. Tu não quer uma carona? Olha, tem um negócio aqui, ó. É no shopping ali, ó, que tem que ir. O que é isso? O que é isso? É um balão? Sei lá. Olha! Tá pulando! Ó, é bem melhor pra... Eita, ele pulou alto! Tu não vai tá pulando do céu também. Eu quero um desce também, hein? Ah, agora é meu. Eu quero um desce! Tá, bora. É aqui. Tu quis o carro porque tu quis. Então bora. É aqui no shopping pra gente pegar a gelatina. Cadê? Aqui? Subi mais rápido, ó. Me espera. Ontem, cachorro quente. Tu foi pilado pela janela! Aqui é um vidro, né? É aqui, ó. A entrada é aqui, ó, que tem que ir. Ah, sim. Quem derrubou um poste? Foi tu? Foi. Olha, é por aí. Passei! Se eu for estar indo com esse negócio de pular, esse pular, pulando dentro do shopping, também eu vou entrar com o meu carro. Aqui é a gelatina, achei. Me espera! Eu não tô conseguindo entrar. Tá, eu vou andando logo. Deixa eu pegar a gelatina. Tem que pegar com as mãos, né? Dali cima. É, ó. Cadê? Gelatina. Ah, tá. Como que pega? Tu já pegou. Deixa eu pegar uma também. Só tem uma, eu acho. Ah, tá. Então acho que... Ah, ou eu... Eu tenho que ir andando. Ah, tá. Então, bora pegar a gelatina. Como é que pega? É só eu segurar. Tem que segurar no prato. Bora! Levando a gelatina. Opa! Tô com a gelatina. Tu vai levar ela? Então eu vou no meu... Não, tu vai ter que me ajudar também, Novot. Novot que é só a vida boa, hein? No pula, pula. E eu levo a gelatina, hein? É uma pessoa segura e a outra vai. Tá, vai. Eu vou levar a gelatina. Porque eu tentei segurar e ir subindo, pula, pula, não deu certo. Vamos, vou levar a gelatina pro moço lá. Vamos. Uhul, eu vou brincar. Ah, Novot, só de boa aí, hein? Tchau. Fui embora. Ah, é bom que ele me paga e tu fica sem dinheiro. Só eu que fico. Mas eu aceito a missão também. Será que tu vai ganhar só? Eu acho. Ou então tinha que ter pego outra gelatina. Mas eu não vi outra lá. Tinha outra? Não, só tinha uma. Ó, aqui tá apontando pra essa gelatina aí no mapa. Então bora. Vai, vamos levar pra ele. Tá aqui, moço. Só a gelatina. Ixi, eu me atrapalhei aqui. Socorro. Quebra aí, ó. Quebra a cerca. Ah, não. Posso passar pela cerca aqui, ó. Aí, agora sim eu tô segurando a gelatina. Tem uma abertura aqui, ó. Tô indo. Aqui a gelatina. Vamos levar pra ele. Bora, eu sou bem rápido. Uhul. Eu quero um desse também, hein. Novote, me empresta. Quanto será que ele vai dar pra gente de dinheiro? Aqui, tá aqui. 40. Tu ganhou também? Aqui, ó. Olha o saquinho de dinheiro. Eu ganhei, eu desbloqueei lá. Ah, tem pra mim também, ó. Pega o teu. E agora? O que que eu faço com esse dinheiro? Tem que colocar onde? Tem um presente aqui, peguei. Aonde? Ganhei 35. Olha isso, Novote não fez nada e tá pegando meu presente. Eu achei a gelatina. Como que eu pego? Como é que eu fico com esse dinheiro? Tem que botar no banco ou alguma coisa assim? Não sei. Ah, tem ali uma casa, ó. Dinheiro. Onde? No mapa. Tá vendo? Bora lá levar. Bora lá. Vou levar o dinheiro pra minha casa. Acho que deve ser um banco, alguma coisa assim. Meu dinheiro, acabei de ganhar 40. Tô rico. Eu também. Ah, essa casa aqui tá pra vender, ó. Ah, é pra venda, a gente pode comprar ela, né? Ah, só com 40, será? Como que abre? Olha, eu grudo na parede. Deixa eu ver se é aqui. F. Ah, essa é 150. Tá. Não dá não. Tá, é longe. Vamos esconder nosso dinheiro, Novote. Pra ninguém pegar, a gente pode guardar em um lugar secreto. Bora. Onde que a gente vai colocar esse dinheiro? Eu quero abrir esse... Eu acho que a gente tem que abrir, né? Não tá dando pra abrir. Só se a gente apertar algum botão, sei lá. Novote, agora a gente tem que pegar... O que que a gente faz? Eu acho que a gente poderia, sabe o que? Ir numa lanchonete. Bora. Mas a gente tem que levar nosso dinheiro? Claro. Pra comprar, né? Então bora. Onde é a lanchonete aqui? Ó, na... Tem hambúrguer e pizza. O que que tu quer? Quero, prefiro pizza. É, eu também gosto. Então bora. Bora. É pra cá? É na direção do... É no shopping, será? Deve ser. É no shopping. Tem pizzaria, tem tudo e um pouco mais. É, mas eu acho que a gente tem... Olha, tá vindo um negócio ali. O que é aquilo? É a lanchonete, será? Eita, tem um carro virado aqui, tá vendo? A gente tá todo feliz porque a gente conseguiu o dinheiro do nosso trabalho e vamos gastar com pizza. Nosso primeiro salário. É verdade. E agora? Aí eu precisava que isso aqui era uma casa, ó. Aí tu falou que é um carro virado. É um carro virado e tem uma pessoa dentro. Que jogo maluco. Eita. Tem duas, na verdade. Como é que a gente vai passar? Tem um lago aqui. Ah, é do outro lado. E agora? Nossa, é longe, hein? Tem uma ponte ali que... Não pode, acho que a gente... Melhor a gente pegar um carro. É, então vamos... Mas aí o dinheiro fica, será? Eu não sei. A gente pode levar dentro do carro. E agora? Bora pegar um carro aqui pra gente... Um carro grande. Uhum. Ali, ó. Ali tem um monte. A gente pode escolher... A gente pode pegar o carro do estacionamento. Um com carro seria, né? Tá. Ou tu pode ir em um ou posso ir em outro. É isso que eu pensei. Ó, tem um com uma calça. E meu dinheiro ficou. Eu vou botar o meu aqui atrás, ó. Se quiser eu posso levar o teu também. Tá. Vai. Deixa eu colocar meu dinheiro no teu carro, então. Vou deixar aqui, ó. Pronto. Leva meu dinheiro. Cuidado com ele, viu? Protege meu dinheiro. É, eu vou tomar cuidado. Pronto. Tá aí. Talvez eu compre algumas pistas. Não bote não gastar meu dinheiro. Por favor. Vai, eu vou te seguir. Vamos. E a gente tá indo. O dinheiro não pode cair. Uhul. É pra cá? É. A gente vai pra pizzaria, né? Tem certeza que é pra cá? Tu tá indo pro lado contrário? Não, mas é da volta, né? Tu derramou um semáforo. O que que aconteceu? Uau, socorro! Não bote! Ah, eu acho que pronto. O que que aconteceu? Ah, bora. É pra cá? Tinha uma ponte onde é que tá? Eu não sei. Eu tô perdido nesse jogo. Eu tinha visto a ponte ali, ó. Ah, verdade, verdade. É pra ali mesmo. Ah, por isso que tu disse que eu tava indo na direção contrária, né? É, porque tu voltou. Vamos, tu te seguir? Tu que saiba pra aí. Vamos, bora. Aqui é o shopping. Não, mas não é o shopping não. É seguindo, né? Vai lá. É seguindo. Bora lá. Ah, é bom sim, com o trânsito tá bom. Uou, tô te seguindo, Novot. Ó, a ponte tá abaixo agora. Ah, ela subiu de novo. Ixi, bora, bora atravessar antes que a ponte feche. Vai, vai. Eu vou atravessar. Uhul. Bora, bora, bora. Consegui. Consegui. Eita, o dinheiro quase que cai. Cuidado. Ó, a pizzaria aqui. É aqui, ó. Chegamos, é aqui. Vamos, é aqui. Bora. Eba. Ó, tem trabalho pra gente ir lá, hein? Pronto, está sendo aqui. Estacionei. Tem trabalho pra gente. Vamos pegar o dinheiro. Cadê meu dinheiro? Ô. Será que a gente pode guardar esse dinheiro em algum lugar, galera? Eu acho que pode. Peguei. Deixa eu pegar o meu. Fica aqui tudo louco quando fica perto. Tem que sair primeiro. Quem foi que está caindo? Deixa eu levantar aqui de novo. Deixa eu pegar aqui. É, eu caí e levantei. Pronto. Pronto, peguei. Peguei, bora. Agora eu quero comer uma pizza de calabresa. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, pegar aqui uma coisa. Cheguei. Oi. Nossa, que isso? Tem pizza e hambúrguer? Onde que coloca? Não, achei que é pizza só. Welcome to Oblipizza. Ah, está falando aqui. Ah, é pra entregar. Ah, então bora. Tem que aceitar, já que a gente vai ficar com mais dinheiro, ok. É, mas o dinheiro vai ficar aqui. Fica aí. Onde que a gente guarda ele? Eita, tem tempo, ó. 1h15. Então bora. Bora. Tem que entregar a pizza. Cadê? O dinheiro tu deixou? Deixei. Onde que é? Eu não peguei a pizza, esqueci de pegar. Tem que pegar? Como é que a gente vai entregar a pizza assim? Ah, sim mesmo. Tem que pegar a pizza. A gente não ia pegar nada. A gente está todo atrapalhado ali, ó. Pizza, cadê a pizza? Na mão dele. Aqui, bora. Peguei. Peguei não. Pegou? Peraí, moço. A pizza... A pizza está no chão. Peguei. Bora, 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 bora. Estou aqui com a pizza. Vamos, vamos, vamos. 44 segundos, não vai dar tempo. Bora, não vote. Então é bem perto, né? Não pode ir a pé? Não sei. Será? Bora pertinho. Eu acho que não vou ter de carro. Tem certeza? Não, vou de carro. E a pizza ficou. Tem que colocar a pizza fora. É longe mesmo. Bora. Ixi, não vai dar tempo, hein. Está tão, 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 tão. Não vai dar tempo. Bora. Porque a pizza na carroceria, vamos. Bora. Entra aí. Estou segurando aqui. Bora. Eu posso entrar assim do teu lado? Pode, entrou. Ah, posso. Ah, tá. Bora por aqui. 17 segundos. Mas aí tem lago. A pizza voou. Acredito. Tá, agora vamos ver o que vai acontecer. A gente foi demitido no primeiro dia do nosso trabalho de pizza. A gente podia procurar outro emprego na lanchonete de hambúrguer. Pode ser, então bora. Vamos. É, agora é do outro lado, né. Mas a gente precisa de um carro. Bora pegar um carro aqui. Ali é um caminhão, acho. Ali tem um monte, ó. Olha, tem balanço. Oba. A gente sempre volta. Tu pegou? Para esse mesmo lugar. O quê? Tu pegou o meu balanço, hein? Não. Ah, não. É pula, pula. Estou ali caído. Eu vou pegar um carro. Ser massa de mal dela é muito difícil. Vem no voto. Olha onde eu estou. Eu vou pegar um carro. Já já eu volto, tá? Eu estou aqui te esperando no balanço. Uou! Olha aí o que eu fiz. Aqui. Eita! Fiquei meio tonto aqui no balanço e saiu. Achei uma bola de praia aqui. Estou chegando aí. Cadê tu? Já consegui um carro. Oba. Beleza. Prestado. Tá tranquilo. Aqui, ó. Cheguei. Entrei aqui numa casa. Cheguei aqui, ó. Estou na porta. Chegou? Que porta? Qual porta? Aqui, ó. É o carro que está na frente dessa casa, hein? Quer dizer, no fundo. Ah, no fundo. Perto do balanço. Ah, tá, 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 tá. Estou indo. Estou indo. Me espera. Vamos trabalhar. Temos que conseguir dinheiro. O que não chegou com esse carro gigante? Bora. Espera aí. Calma. Tu não entrou ainda. Pronto. Entrei. Vai. Vamos embora para outra direção. Opa. Olha isso. Olha o que tu fez. Tu derrubou um poste. Não, mas cuidado. Eita, que estranho, né? Não era para esse lado estar indo. Será que é difícil? De novo pelaquela ponte. A gente vai chegar na piscina de novo, será? Uhul. Ó, tem um parque de diversão. Eu quero ir. Eita. Bora, bora. Depois a gente vai trabalhar. Mas e o dinheiro? Deixa lá. Eu acho que dá para a gente entrar. Olha que legal. Já estou indo já. Tchau. Ah, é eu que vou entrar primeiro. Não, me espera. Qual que a gente vai primeiro? Nossa, olha que parque legal. Olha isso que legal, ó. Como é que entra? Olha aqui, ó. Já estou aqui. Uhul. Eu quero ir para a piscina. Entrei. Uhul. Agora tem aqueles carros bate-bate também. Isso aqui é um parque de diversão meio assombrado, né? É que só tem a gente. Está batendo em mim. Socorro. Pronto, saí. Sai. Bora no carro de bate-bate. É da hora. Bora, deve ser legal. Vamos, vamos. Eu vou no amarelo. Peguei o amarelo. Uhul. Como é que acelera? Ah, tá. É como se fosse um carro. Êêê. Uhul. Eita. O que tu fez? O carro saiu. O carro de bate-bate saiu do lugar. Agora eu posso dirigir ele pelas pistas. Olha aqui. Olha o cara sair também. Oh, você está dirigindo o carro de bate-bate fora do parque. Eu quero também. Opa. Tchau, Novot. Agora que tu já tem um carro novo. Consegui sair. Legal que eu posso ir pelo parque de carro de bate-bate. Espera aí. Tem que eu... Será que eu posso... Olha, tem aquele minhocão. Você lembra daquele que quando a gente ia para o parque de diversão? Tem ele aqui. Tem a montanha-russa? É. Cadê tu? Ah, eu quero ir também. Estou te esperando. Vem. Estou te procurando. É porque está de noite. A gente está no parque. Ah, te achei. Bora. Vem. Bora. Bora lá no minhocão. É bem pequenininho. E também tem essa montanha-russa gigante. Qual que a gente vai? Vamos nessa... Bora primeiro nessa. Depois a gente vai no outro. Ó, bora. Entra aí. Me espera. Me espera. Não. Tu me deixou. Ah, não vou. A gente foi sozinho. Espera aí. Eu vou também. Acabou já? Já acabou. Mas eu vou na frente também. Bora. Vai. Pode ir. Já vou na segunda vez. Eita, aquela ali é muito alta. É depois a gente vai naquela. Vamos lá. Para mostrar que a gente é corajoso, pessoal. A gente vai lá. Mas ela é muito alta. Olha isso. Bora na ela. Acabou já. Bora. Eu vou guardar isso. Tu podia ter... Depois que a gente sair do parque, a gente pega o carro de bate-bate e vai embora. Já estou aqui. Eu vou na frente. Entra aí. Eita. Ah, não. Isso aqui é a subida. Não é queda não. Eita. Olha isso. É muito alto. É em 90 graus a coisa. A subida. Eita. Ai, ai, ai. A queda ali também é alta. Estou com medo. Eu estou com medo de montar a russa. É alta a velocidade. Lá vai. Vai descer. Só faltou um looping, né? Para ficar perfeito. Nossa. Lá vai, lá vai. Eita. Eita, é agora. Ai. Eu não estou vendo nada. Estou muito perto. Está vendo alguma coisa aí? Estou. Agora estou vendo. Vai. Melhorou, melhorou. Estou indo. Tem uns carrinhos ali na água. Eu vi. Bora lá. Bora. Deixa eu sair aqui da montanha russa. Pulei. E continua funcionando. 1.120. Esse parque é meio assombrado, hein? Vamos ver. Só que na água tem que ter cuidado, né? Eu já caí de novo. Você acredita? Eu fico caindo. É tipo um bate-bate na água. Ah, legal. Quero. Como é que faz? Eu acho que não dá para sair, não. Daqui da água. Tu viu que tem tombo água ali? É, eu vi. Uhul. Deixa eu ver se eu te empurro. Bate-bate aquático. Bate-bate aquático. Vou levar ele para fora. Não, acho que não dá. A gente esqueceu de ganhar nosso dinheiro. A gente está aqui perdendo tempo. E aí, tu viu que tem um trem aqui? Eu vi. Acabou de passar, né? Deixa eu ver se eu consigo te empurrar lá para fora. Vai, vai, vai. Espera aí. Acho que não dá, não. Será que não dá? Toma. Tenta. Não. Toma. Eu acho que não vai, não. Agora, tchau. Vamos ganhar nosso dinheiro. É, vamos procurar um emprego. Tá, bora. Eu vou com o meu carrinho de bate-bate do parque que eu peguei. A lanchonete, eu acho que é por aqui. É verdade. Mas é ruim que é com tempo, né? Para a gente não ter tempo. Será que dá para ter comigo aqui? No carrinho de bate-bate? Eu vou te dar uma carona de carrinho de lanchoate, vem. Cadê tu? Eu ainda estou no parque. Eu vou sair agora. Eu estou aqui na saída. Bora. Estou aqui, vai. Entra aí. Vou te dar uma carona. Não dá, não. Tu consegue ir com ele? Parece que é só me segurar. Segura aí e vai. Vou te dar uma carona no carrinho de bate-bate. Espera aí. Deixa eu segurar aqui. Sobe que vai. Foi? Espera aí. Vai. Bora. Tu está andando. Tu está andando. Parece que tu está me empurrando. Vamos pela floresta aqui. O que foi? Eita. O que aconteceu? O carrinho girou. Ah, foi isso. Que está pesado, eu acho. Levanta, carrinho. Ô, carrinho. Bora. Estou ajudando aqui. Obrigado. Pronto. Tchau. Fica aí sozinho agora. Entra o carro. Entra. Desculpa, seu táxi. Foi sem querer. Bora. Esse carrinho é muito ruim. Ele não... Tá, não quero mais ele. Bora, vai. Me dá uma carona aí. Agora eu virei o taxista. Bora. Pronto, vai. Ele emprestou o carro. Vamos trabalhar agora, pessoal, que a gente já perdeu muito tempo aqui. Esse táxi está meio estranho, tá? Por quê? Vou tomar uma assa assim estranha. Está mesmo? A gente vai voltar para a pizzaria. Ó, dinheiro, dinheiro aqui, ó. Será que é onde... Não, mas acho que é para comprar, né? Vamos na de hambúrguer agora. Tá. Vamos trabalhar agora entregando hambúrguer. É aqui? Não, é mais para frente. Ah, gente, pessoal, se vocês querem que a gente continue esse jogo, a gente vai juntar dinheiro para comprar uma casa, né? A gente vai morar aqui. Ah, é verdade. Aqui é um cinema. Não, taxi driver. Aqui, ó. Ah, chegou. Pronto, chegamos. Chegamos. Vamos lá. Vamos comer. Cadê? Onde que é? Tô perdido. É aqui. Acho que é por aqui, né? É aqui? É aqui, ó. Desse lado? Entrei. Aonde? Vem. Ah, tá. Opa, bora lá. Agora a gente já sabe. Chegamos para o nosso primeiro dia de trabalho. Aqui a gente tem que montar um hambúrguer diferente, não é para entregar. Aham, aham. A gente vai ter que ler o pedido, colocar os ingredientes na esteira. Quatro minutos. Vai, cadê? Bora. Cadê? Ali, ó. Tô perdido, ó. Pão, pão, pão. Pão, queijo. Pão de baixo primeiro. Qual o pão de baixo? Ah, esse aqui. Pega o pão que eu pego a carne. Tá. Deixa eu tentar. Peguei. Onde que é para colocar? Aqui na esteira, é? Como é que tu pega? Ah, place ingredientes R2. Coloquei. Agora, carne. Aqui, ó. São duas carnes. Tem que fritar primeiro. Cadê? Onde que é o fogão? Aqui. Aqui, ó. Pega o fogão. Coloca. Aqui é para fritar batata frita, Novot. Ah, não. Tu que diz que é para cá? Ah, não. Olha aqui, eu tô... Peraí, o que significa isso? Peraí, deixa eu pegar. Não vai dar tempo. Não, ele tá... Pelo menos não. Se eu quero sair. Não. Quero pegar aqui um. Será que tem problema a gente colocar a carne crua? Peguei. Não. Ah, sim, ó. O quê? Ah, não. Só bota os ingredientes que eu acho que... É, então coloca aí a carne. O que mais? Queijo, queijo. Onde é o queijo? Aqui. Queijo. Pega o queijo e pão de cima, né? Queijo, queijo. Coloquei o... Cadê o pão? Sumiu. Não tem que colocar um em cima do outro, não? Não, acho que eles transformam. Ah, tá. Então vai. O que mais? O outro pão, o outro pão. Tô botando, vou botar, botar. Aí eu vou apertar o botão, posso? Vai. Aperta. Cadê o queijo? Que eu coloquei aí. Ah, sim, tá ali. Apertou, pronto. O queijo não foi? O queijo ficou. Bota o queijo aí. Ixi. Voltei, agora deu certo, vai. E que isso? A máquina de hambúrguer tá... Cadê? Tá aqui. Cadê? Só que foi um hambúrguer sem queijo. A gente vai ter que fazer de novo. Vai, pegar de novo. Tá, tá, tá. Vamos. Pegar a carne. Pão de cima. Cadê, cadê? Peguei. Deixa eu pegar aqui a carne que eu não tô conseguindo. Peguei. Não tô conseguindo. A gente vai ser demitido de novo, não vou tirar credito. Não, a gente não vai não. Tem que pensar positivo. Peguei. Pão. O queijo já tá aí, né? É. Peguei a carne. Carne, carne, carne. Cadê? Pegou a carne? Peguei. Então vamos pegar o pão de baixo. Não, eu não ficou. Pão de baixo. Pronto. Peguei. Tá aqui. É só isso, né? Pronto. Tá certo agora. Vai. Pronto. Perto da máquina. Vai, máquina. Aí, agora foi. Agora foi. Esse aqui a gente pode comer, né? Tem problema não. Acho que pode. Eita, essa máquina tá estranha. Aê, tá aqui o hambúrguer. Ele teve que nem nenhum. Cresceu. Vamos colocar lá. Agora tem que pegar aqui, ó. Aqui. Pronto. Tem outro. Ih, saiu errado. Como assim saiu? Ah, porque tem que ser na ordem. Primeiro pão de baixo. O pedido saiu errado. E agora a gente... Eita. Olha isso. Bora. De novo. Primeiro pão de baixo. Pão de baixo. Por que que saiu errado, hein? Será que tem que colocar um na frente do outro, tipo? Acho que tem que botar na ordem. Como assim? Um em cima do outro? Não, assim, um atrás do outro. Ah, tá. Vai. Aí agora cai. Aí queijo. Vai. Nossa, vamos ser demitidos de novo. Eu não acredito. Isso é porque a gente ficou brincando no parque e perdeu o tempo. É verdade. Tá, vai. Queijo. Gastando seu dinheiro no parque. O dinheiro tá na pizzaria. Peraí, cadê? Eu não consigo pegar a carne. Cadê a carne? Peguei. Peguei o próximo ingrediente. Tá, é o queijo. É o queijo. Tu tá me pegando? Tu pegou a samba? Tu pegou a samba? Eu não sou carne, não, Novod. Tu bota aqui. Acho que tu botei errado. Eu botei o queijo aí. Aqui já tá certo. Tá certo. Eu coloquei o queijo. Cadê? Aqui. Queijo. Outro queijo. Pronto. Agora outro pão. Tá bem aqui, um pão. Pega. O pão do chão? É. Tá, vai. Ninguém vai perceber. Falta 27 segundos, vai. Posso apertar? Vai, liga. Apertei. Vai, vai, vai. Agora vai. Vai dar certo agora. Nosso mega hamburgão gigante cheeseburger. Cadê? Tão ansioso pra ver o resultado. Parece que é... Tá pronto! Será que tá certo? Ficou certo, né? Vamos, vamos, vai dar certo. Bora. Leva o hamburguezão. Vai 10 segundos pelo menos um. O quê? É! Deu certo! Deu certo! Ixi, mas eu acho que... Novote, eu acho que a gente tinha que fazer as 5, na verdade. Sabia? Aí a gente não vai ganhar nada. Ganhamos quanto? 10! 10! Pelo menos 10. Menos que nada. Melhor. Só que onde que a gente vai colocar esse dinheiro? De novo? Eu não sei. Mesma coisa. A gente tem que levar esse dinheiro pra onde? Será que é pra casa? Onde que a gente coloca esse dinheiro? Deve ser. A gente tem casa. Eu nem sei se a gente tem casa. Não sei. A gente tem que comprar uma casa, na verdade. E agora? O que a gente faz? Acho que deixa dinheiro no banco. Onde é o banco aqui? Ah, tem ali, ó. Um símbolo com um saco de dinheiro. Não tem, ó? Aham. Ah, tá. Vamos lá. Aquilo ali é lixo ou é dinheiro? Ah, é. Pensando bem, pode ser lixo. A gente acabou de ganhar o nosso segundo dinheiro de trabalho. Tô muito feliz. Será que é longe? Não sei. Tem uma coisa ali que dá pra comprar. Espero que seja bom. Não sei. A gente tem que ficar andando com dinheiro assim, não é possível. É. Ó, tem outro parque aqui. Aqui é o banco, eu acho. É o banco? Ah! Chegamos no banco! É o banco! É. Beleza. A gente tem que depositar nosso dinheiro. Ah, sim, ó. Verdade! Aê! Mas e aqueles 40? Cadê? Tá na pizzaria. A gente tem que pegar de novo, então. Ah, então. Vamos aproveitar que é aqui perto. Onde que é a pizzaria? Oh, que vontade de ocupar aqui de novo, mas tudo bem. É, a gente já se divertiu lá. Como é que corre? Eu vou pulando. Será que tem como correr? Tem um carro... Ó, tem um monte de carro ali. A gente pode pegar um... Prestado. Vou pegar um táxi. Peguei. Uhul! Olha aquele gigante ali, ó. Vou pegar ele. Vamos! Quero meu dinheiro! Vai ver o meu carro aí, rapidão. Cadê? Será que tem que pagar? Tu vai pegar o carro. Eu já tô indo lá. Tchau. Tô indo! Não consigo pegar esse aqui. A pizzaria onde é? Chega aí na pizzaria! Pra pegar meu dinheiro de volta. Já chegou? Já, já tô aqui. Eu vou aproveitar e pegar o meu e o teu. Não, mas eu não consigo levar. Cadê o dinheiro? Ah, pode trazer pra mim. Cadê esse dinheiro? Onde que a gente colocou? Nossa, a pizzaria tá suja aqui. A gente jogou lá, hein? No estacionamento. No vote! Sumiu? Não, eu lembro que a gente colocou na carroceria alguma coisa. Não. Foi no estacionamento? Foi. O dinheiro sumiu? O carro. O dinheiro sumiu? Como assim? Ou a gente levou naquela coisa e caiu na água, lembra? Ah, junto com a pizza? Não, mas foi a pizza que caiu na água. Não, o dinheiro. Sumiu o dinheiro. Não, não sumiu. Acabei de chegar. Vou achar esse dinheiro agora. Sumiu o nosso dinheiro. Eu quero meus 40, que eu gastei pra levar gelatina pro... Tu já viu o estacionamento? Não tá, não? Aqui não tá. Não tá mesmo, não. E agora? Sumiu. Poxa, a gente perdeu. A gente já tinha trabalhado, trabalhou de graça. Olha, eu vou colocar meu carro aqui na oficina. Ele vai mudar de couro, será? Vamos ver. Mudou? Ah, tá. Fala que eu não sou o proprietário desse veículo, então eu não posso usar. A oficina é onde? É aí atrás? Olha o carro que eu peguei. Tudo bem, não quero. Vai, Novote. Bora nos aventurar pela cidade. Eu vou segurando aqui na carroça. Sabe aqui. Pode ir. Segura, vai. Eu tô indo. Olha que legal. Tô indo dormindo. Novote! Tu caiu. Eu caí. Socorro. Eu tô aqui meio tonto. Levantei. Pode ir, vai. Pode ir, vai. Alguma coisa ali, ó. O que foi que aconteceu ali? Eita, batida. Bateram lá. Quem foi? Eita, é um ônibus. Bora seguir viagem aí pra fora da cidade pra gente ver o que que tem. Então vamos direto, né? Bora! Tamo junto, é nóis! Segura aí. Segura, pia. Tô segurando. Ó, a gente já passou por essa parte. Eita! Eita! Tu bateu. Tu bateu no poste. Um poste caído. Eu tô aqui, dormindo. Olha o helicóptero. Helicóptero? Aqui, ó. Aonde? Aqui do lado, ó. Aqui do lado. Aqui, ó. Bora! Bora, tem lugar pra duas pessoas, eu acho. Legal. Quero pilotar. Tá, tu vai, pilota. Bora ver se não, eu vou te ir bom de pilotar. Helicóptero. Cuidado, é pra cima! Tu tá caindo! Eu não preciso subir. Peraí, será que eu tenho que apertar? Acho que tu controla. Eu tô controlando. Não, eu não tô controlando, não. Ah, sim, entendi. Tá sumindo! Uhul! Ê! Helicóptero! Olha a cidade bonita! Vamos ver aqui, ó. Ó, tem boliche! Quero ir pro boliche, embora. Onde? Ali! Tá vendo aquele negócio vermelho lá atrás? O boliche pessoal vai ser o último pra gente hoje. A gente vai aproveitar depois a cidade ali. Ah, tá vendo aquela casa lá de teto vermelho lá? Ah, nessa direção? Não, pro outro. Não, pro outro. Gira. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Aí! Aham? Aí! Nessa direção, né? Isso, vai. Então bora. Ali tá vendo aquele vermelho meio com azul? Ah, sim, tô vendo. Então bora. Vamos pousar lá de helicóptero, porque nós somos ricos. Só que não, né? Apareceu outro helicóptero lá, sabia? Aê! Tamo chegando! Chegamos no boliche! Chegando! Eba! Chegamos! Finalmente! Agora, vamos lá. Pusco perfeito! Será que é trabalho pra gente fazer? Será? Acho que não. Ó, tem... Ah, não vou. Tem caixa eletrônica aqui também que a gente pode depositar, viu? Muito mais fácil, né? É. O que eu vou fazer aqui? Não tem trabalho. Olha, será que eu consigo pegar uma coisa aqui? Não dá. Ah, eu posso jogar esse aqui também, ó. Boliche, ó. Queria jogar aqui, mas não dá. Quero pegar uma bola. Como é que eu faço? É só pegar assim, ó. Peguei! Beleza! Vou jogar! Joga agora! Vai! Olha, tu jogou! É! Nossa, eu fiz strike! Ah, é fácil. Tu me faz. Então vai. Bora ver se não vou te fazer strike. Vai. Ah, não! Eu não vou te quitar! Tu jogou o negócio lá do meio do campo. Pera, eu vou fazer strike, ó. Pronto! Olha, é assim que se faz strike, ó. Deixa eu te mostrar. E, uou! Ah, deu ruim. Tu viu que tem um negócio aqui? O quê? Esse negocinho aqui. Bora tentar jogar ele. Como é que faz? Não dá? Dá pra jogar? Queria. Olha aqui a máquina de refrigerante. Olha, tem máquina de urso. Mas não deu. Eu consegui também. Não consegui pegar. Ah, não dá. Ah, poxa. Cadê nossos 40? O que eles vão falar aqui? Não vão falar nada. Tem uma chonete aqui. Ei, moço. E eu derrubei o lanche. O que que tem? Então, bora finalizar aqui nesse boliche. A gente sentado aqui comendo esse lanche. Ah, tem um lanche aí, né? Peguei meu lanche. Tá aqui. Você comprou? Meu lanche. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. E não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau, Novote! Tchau!